Olha só, eu coloquei em prática essas quatro ferramentas que eu vou te apresentar no vídeo de hoje e o que você está vendo na tela agora é uma das provas de pagamento de eu ter colocado esse método em prática. É uma nova ferramenta galera do PayPal, você vai receber 100% pelo PayPal e se você colocar em prática é impossível você não ter resultado. Só que o mais interessante é que tu não precisa investir, não precisa gastar nada, você não precisa aparecer. O que tu precisa é só seguir o passo a passo que eu vou entregar nesse vídeo. Caso você ainda não esteja participando, caso você ainda não esteja participando da promoção aqui do canal onde eu entrego 100 reais a cada mil likes em qualquer vídeo do canal basta você deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar como ganhar dinheiro na internet e junto você comenta a tua chave Pix, porque quem mais comentar é que vai ser o ganhador do prêmio, beleza? Isso vale para qualquer vídeo do canal, bateu mil likes eu entrego 100 reais. Então já aproveita e faz isso antes de nós passar para o próximo passo. Bom, já que tu se inscreveu no canal e seguiu as missões para participar da promoção, agora tu vem para a tela do meu PC, onde eu vou te mostrar todas as ferramentas. Detalhe, pode fazer tudo pelo celular, beleza? Lembrando que ainda eu vou te entregar um recado especial nesse vídeo e ainda vou te entregar vários bônus. Então se permita ficar até o final para você saber como pegar esses bônus. Vem, seguinte, isso aqui é importante demais para tu ganhar os 100 reais, tá? Deixa o teu like aqui para mim, vai nesse botão vermelho aqui e clica em cima dele para se inscrever no canal, vai no sininho e ativa todas as notificações. Assim você não perde mais nenhum conteúdo prêmio aqui no canal e as lives ao vivo que acontece toda semana. Para tu pegar o link de cadastro das ferramentas que eu vou te mostrar do Paypal, tu vai clicar aqui na descrição e abrir, você vai na segunda opção, galera, ou você vai aqui também no comentário fixado, embaixo do comentário fixado. Quando você faz isso, você vai ser direcionado para uma página do meu blog e aqui tu rola essa página para cima, vai até o rodapé. Aqui tu vai encontrar essa seta dizendo para você clicar nos links, né? Os botões aqui, ó. Cada botão é um link diferente, inclusive os bônus vão estar aqui também junto com o link das ferramentas. Então presta muita atenção para você pegar ou no segundo comentário fixado ou no segundo link da descrição do vídeo. Agora eu tenho um recado importante para você. Muitos de vocês perguntam aqui para mim, Vinícius, como é que eu faço para ganhar dinheiro na internet igual a você, cara, no automático? Cara, se tu olhar aqui para mim, ó, 28.871 é o meu resultado dos últimos 30 dias. Você sabia que é possível você, com fazer uma breve configuração no teu aparelho e o celular e poder ganhar dinheiro todos os dias igual a eu? E vale lembrar que não é apenas eu que ganho dinheiro assim. Ganhar dinheiro todos os dias, sem precisar convidar, sem precisar vender e sem precisar indicar ninguém. Literalmente isso, sem precisar fazer nenhuma pesquisa pela internet. Faz o seguinte, eu deixei um vídeo no primeiro link da descrição ou lá no primeiro comentário fixado. Eu vou deixar para você esse vídeo. Assista esse vídeo até o final. Você vai entender o que é necessário fazer para tu usar o seu celular de forma automática, beleza? Para gerar renda para você todos os dias. Uma simples configuração e pronto. Você já faz parte desse grupo de amigos que ganha dinheiro no automático. Fechou? Primeiro link da descrição ou do comentário fixado. Galera, a primeira ferramenta que eu vou te mostrar aqui do PayPal é a Latium, beleza? Fica tranquilo, o link vai ficar ali na descrição. Aqui nessa ferramenta ela está toda em inglês, tá? Mas você traduz para o português. Se tiver pelo PC, você clica com o botão direito e vai em traduzir. Se tiver pelo celular, você clica lá nos três pontinhos no canto superior direito e traduz, beleza? É uma plataforma, galera, segura, garantida. Aqui embaixo tem as redes sociais. Você pode consultar. Aqui você pode falar diretamente com o suporte também. Todas as informações da plataforma. Primeira coisa que tu vai fazer é você fazer o teu cadastro clicando aqui em Join, tá bom? Fez o teu cadastro, você vai aqui em projetos. Em cima, ó. No canto bem pertinho da minha webcam aqui, ó. Ali em cima, exatamente ali, ó. Tá bom? Aqui, ó. Clicou aqui, você vai ser direcionado aqui para os projetos da plataforma. E aqui é o seguinte, galera, se você observar, aqui nessa plataforma, você vai ver vários projetos e a galera está ganhando dinheiro mesmo. E a plataforma, galera, paga em dólar, ela paga em bitcoin e ela também te paga em USDT, tá bom? Então presta bem atenção, olha aqui, ó. Esse serviço aqui, o cara cobrou 500 dólares para comprar, para poder executar o serviço. Esse outro, 25 dólares. E aqui, ó, são as estrelas que o cara recebeu do serviço que ele já entregou. Esse, por exemplo, ele recebeu 5 estrelas. O serviço dele é entre 100 a 500 dólares. Mas o ponto em questão para nós aqui, você vai digitar aqui, design. É um dos pontos que eu vou abordar contigo. Mas você usa a tua criatividade e aplica para a tua realidade. O que mais você se identificou? Então eu vou clicar, digitar aqui o design, beleza? Eu vou clicar nessa primeira opção, como está tudo em inglês. E aqui você vai observar, por exemplo, o serviço de design aqui nessa plataforma é muito valorizado. Olha isso, galera. 500 dólares a 750 dólares. Eles vão te pagar em Ethereum, que é criptomoedas. Que dependendo do dia que tu receber, vai valer muito mais do que eles estão te prometendo aqui. Olha aqui, de 100 a 500 dólares, 100 a 500 dólares, 100 a 500 dólares e assim por diante, ó. Fica tranquilo. Eu vou te mostrar uma ferramenta que tu não precisa ser um design profissional para poder ganhar dinheiro aqui. Então relaxa. A próxima ferramenta que eu vou te mostrar, foca na tela. É essa daqui, ó. É a Free Logo Design. O que que tu vai fazer? Também você precisa fazer o teu cadastro aqui, tá? É uma plataforma que ela está em inglês e em português. Aí tu faz o teu cadastro, clica ali, faz o teu cadastro, é gratuito. E tu vai digitar aqui a opção, no meu caso, eu falo muito de dinheiro na internet. Então eu vou colocar aqui uma logo de dinheiro na internet. Esse site aqui é exclusivo para fazer logo, né? E por incrível que pareça, tem mercado para isso, tá? Vou clicar aqui em iniciar. Ele vai me mostrar, galera, as opções aqui na plataforma. Você viu que eu não precisei ser um especialista? Eu apenas digitei o nome que eu quero na logo. E ele já apareceu aqui várias opções, ó, para mim. Olha aqui, galera. Essa aqui ficou show, hein? Olha essa outra aqui. Olha essa outra. Tá vendo a quantidade de logos que você pode vender, colocar à disposição da galera? Por incrível que pareça, tem muita gente que procura esse tipo de trabalho na internet, galera. Por não saber fazer e por não saber que existe ferramentas assim. Como que tu faz para baixar? Tu vai ter que baixar para o teu celular ou para o teu PC. Tu clica em escolher. Ele vai abrir aqui para você. E aqui, se você observar no canto direito, você pode mudar o texto aqui, ó. Tá vendo? Você pode mudar o ícone, que é esse ícone aqui, ó. Tá? Você pode mudar para qual ícone que você quer. Isso fica a teu critério. Você pode adicionar outro logotipo. Você pode adicionar outra forma, que é no texto aqui. E assim por diante. Você salva o projeto. Você pré-visualiza o projeto, se quiser. E você baixa ele para o teu PC ou para o teu computador. Salvou, tá vendo? Ele já apareceu a opção de você salvar na tua máquina aí, ó. Lembrando que tem alguns planos que são pagos e outros que são gratuitos. É o nosso caso. Você vai baixar o plano gratuito aqui, ó. Tu não precisa investir. Lembra que eu te falei no início do vídeo, tá? Vai, clicou, baixou. Agora, como que tu vai ganhar dinheiro com isso? É isso que você deve estar se perguntando agora. Relaxa, que eu vou te dar duas ferramentas para você realmente não ficar de braços cruzados e ganhar uma grana significativa. Lembra da prova de pagamento que eu te mostrei? Vai aparecer aqui novamente para você. Exatamente isso. Só basta você regaçar as mangas e fazer acontecer. A primeira ferramenta onde tu vai colocar disponível o teu produto é essa daqui, ó. A 20 conto. E olha aqui o que tá aparecendo na tela, galera. Ó, design, chamada para design. Eles estão solicitando designs para trabalhar para eles. É exatamente isso. Sem vínculo empregatício, sem ficar preocupado em cumprir horas. E se você observar aqui, cara, só digitando aqui, ó, logo. Logotipo. Qualquer trabalho aqui nesse site, ele vale 20 reais. Você viu ali? Nós criamos uma logo em menos de 5 minutos. Entendeu? 5 minutos. E aqui você vai poder colocar o teu trabalho à disposição. As pessoas vão encontrar o teu trabalho. Olha aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? As pessoas vão encontrar o teu trabalho, compra, paga antecipado e só depois você entrega o produto. Outra plataforma, outra ferramenta que eu vou te entregar, que tu vai também receber pelo PayPal, é essa aqui, a Fiverr. Se você observar aqui, galera, ó. Logo, você vai ter que fazer o teu cadastro também. Logotipo. Você vai ter que fazer o teu cadastro também. Deixa eu pesquisar aqui. Aqui na Fiverr, tu vai ter que fazer o teu cadastro para você poder pesquisar, tá bom? Ó, só para tu ter uma ideia se realmente a plataforma é séria ou não. Olha os parceiros que é da plataforma. Elas é parceira da Facebook, do Facebook, da Google, do Netflix, da PNG e da PayPal. São parceiros fiéis dessa plataforma Fiverr. Entendeu? Aí você vai fazer o que? Você vai se juntar à plataforma. Faz o teu cadastro. Ó, eu já tenho cadastro aqui na plataforma. Vou clicar em continuar. Como eu já tenho cadastro na plataforma, eu clico em entrar. E agora eu clico em continuar. E pronto, galera. Fez o teu login. Você está disposto ali, disponível ali para você todas as ferramentas da plataforma. Todas essas plataformas que eu te apresentei aqui, todas elas tu precisam fazer o cadastro. Todas elas são gratuitas. Tu não vai precisar pagar nada para vender aqui. O que que acontece? Tu sobe o teu trabalho para cá. Tu vai colocar como se fosse o teu trabalho aqui na vitrine, em outras palavras. E aí as pessoas vão escolher o teu trabalho. Por exemplo, suponhamos que tu foi bem criativo. Tu colocou vários tipos de trabalho. Eu não recomendo você trabalhar somente focado em logotipo. Tu trabalha com logotipo. Tu trabalha com capas de vídeo para o YouTube. Tu trabalha com banner. Tu trabalha com tudo. E tudo isso tem sites aqui que você pode usar sem precisar você ser um especialista. Eu vou te mostrar outra ferramenta que tu pode usar gratuitamente para tu poder criar qualquer coisa para design. Já vem tudo pronto. É só você copiar e colar ou arrastar e soltar. Beleza? Galera, outra plataforma que é mais completa ainda para você criar qualquer coisa para design, literalmente qualquer coisa, é o canva.com. Tu vai criar capa, tu vai criar vídeo, tu vai criar tudo que você imaginar aqui. Eu sou um usuário fiel da plataforma porque eu crio produtos para mim, em outras palavras aqui. E eu faço o próprio uso desses produtos. O que que tu vai fazer? Tu vai usar o canva.com, tu vai usar esse daqui, o free logo. E tu vai usar esse outro aqui. São três plataformas, na verdade, que tu vai usar para vender o teu trabalho, sem precisar oferecer nada para ninguém. E vou te dar duas ferramentas para você criar produtos aí a curto e longo prazo, em grande escala. Tá bom? Então, na verdade, galera, eu estou te entregando cinco ferramentas. Tu vai poder ativar elas e ganhar dinheiro todos os dias pelo PayPal. Agora, voltando aqui no meu canal, eu tenho um bônus especial para você, cara. Que esse bônus, se eu fosse te cobrar, eu cobraria tranquilamente R$ 397. É o conteúdo que eu entreguei nessa live aqui, ó. Essa live é onde eu estou circulando o mouse. Onde eu mostro como você ganha 270 dólares por mês, na verdade, por dia. Para você poder simplesmente seguir um passo a passo que eu entrego nessa live. Cara, se tu entender o conteúdo que eu entreguei nessa live, ninguém mais segura o teu resultado. Nunca mais você vai precisar trabalhar para ninguém. O outro bônus que eu vou deixar para você é esse vídeo aqui, onde eu mostrei prova de pagamento de R$ 13.488. Esse aqui, ó. Onde eu uso a única ferramenta para atingir esses valores aqui. Fechou? Então, eu vou deixar esses dois bônus para você. Aproveita, porque vai ficar por pouco tempo no canal. Eu não vou deixar por muito tempo no ar, beleza? Te vejo no próximo vídeo.